Olá, boa noite. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Itamaraty a abertura oficial da segunda reunião de ministras e altas autoridades da mulher do Mercosul. O encontro é presidido pela ministra Eleonora Menicucci da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Acompanhe. Nesta cerimônia, após as palavras de boas-vindas às integrantes da mesa, teremos o lançamento da revista do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero e, em seguida, a premiação do concurso regional de audiovisuais, paridade e igualdade. Ouviremos agora a senhora Eleonora Menicucci, ministra de Estado-chefe da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República do Brasil, na qualidade de presidência, por temporaire, da reunião de ministras e altas autoridades da mulher do Mercosul. Muito obrigada. Boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, quero registrar e agradecer a presença das delegações da Argentina, chefiada por Maria Rúlia Rodrigues, diretora da Representação Especial para Assuntos da Mulher da Chancelaria. Uruguai, a chefiada, a ministra do Uruguai, chefiada por Beatriz Ramírez, diretora do Instituto Nacional das Mulheres. Venezuela, chefiada por Judith Lopes Guevara, vice-presidenta do Instituto Nacional da Mulher. Na pessoa da embaixadora Glaucia Gauch, diretora do Departamento de Direitos Humanos e Temas Sociais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, quero agradecer o apoio fundamental que recebemos e estamos recebendo do Itamaraty para a realização dessa reunião. Agradeço também a presença nessa cerimônia de abertura das diferentes representações dos diferentes ministérios e colegas ministros e ministras do governo federal. Agradeço a presença de representantes de duas das organizações regionais do movimento feminista e de mulheres credenciadas como observadoras da REMAN, Fórum de Mulheres do Mercosul e Articulação Feminista Mercosul, e demais organizações nacionais e regionais do movimento feminista e de mulheres participantes fundamentais no esforço de institucionalização das políticas para as mulheres na região. Saúdo às integrantes da Delegação Brasileira, representantes da Secretaria de Política para as Mulheres, e em nome da Silvia Sete, assessora internacional, da Sônia Malheiros, assessora especial do gabinete, e da Angélica Fernandes, agradeço a toda a equipe da Secretaria que trabalhou com muita força, com muita garra para a realização deste evento. Agradeço e saúdo o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, representado pelas integrantes da Câmara Técnica da Área Internacional, representantes das Secretarias Estaduais de Política para as Mulheres, do Acre, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal, representantes do Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Direitos Humanos e outros que aqui foram mencionados, as representantes de organismos internacionais e demais autoridades e pessoas presentes. A expressiva participação nessa cerimônia de abertura revela a importância crescente do tema da igualdade de gênero no Mercosul. Estamos encerrando o ano de 2012. Um balanço no âmbito do Mercosul, com certeza, apontará que em diferentes campos, em todos os estados partes ou associados, e na própria institucionalidade do bloco, avançamos na formulação e implementação de políticas para as mulheres. O fato de termos nos tornado reunião de ministras e altas autoridades da mulher é significativo. Quando criamos a Reunião Especializada da Mulher, em 1998, passo importante à época, nenhum dos nossos países possuía um organismo nacional responsável pelas políticas públicas para as mulheres, com as características que temos hoje. Essa institucionalização da política para as mulheres em nossos países se reflete em uma maior institucionalização, também na estrutura do Mercosul. Não é fato menor termos, neste momento, duas presidentas no Mercosul. Para nossa satisfação, a experiência de cooperação entre nossos países no campo da promoção e defesa dos direitos das mulheres começa a produzir resultados concretos. Atuações coordenadas em áreas de fronteiras, no enfrentamento da violência contra as mulheres, na aprovação de legislações no campo dos direitos das mulheres. Há exemplos da Convenção 189 do Trabalho Doméstico. São exemplos recentes que comprovam a eficácia dessa estratégia. À medida que nos fortalecemos, os nossos desafios também crescem. Temos grandes desafios em 2013. O primeiro deles é darmos consequência à proposta elevada por nós ao Conselho do Mercado Comum e aprovada como decisão do CMC nº 14, barra 12, ou seja, estabelecer uma política de igualdade de gênero no Mercosul. Para tanto, o CMC faculta a remã coordenar esforços com outros órgãos e estruturas do Mercosul que trabalhem questões vinculadas à temática de gênero. Essa é uma grande oportunidade que temos para envolver de forma consistente toda a estrutura do Mercosul nesse debate, para que possamos fortalecer a política e a posição regional na promoção e defesa intransigente dos direitos das mulheres e da igualdade de gênero. Em 2013, teremos ainda duas grandes conferências regionais, realizadas no âmbito da CEPAL. Por um lado, a primeira conferência regional sobre população e desenvolvimento da América Latina e Caribe, prevista para agosto no Uruguai. Esta conferência instala na região, de forma mais consistente, uma avaliação da implementação do Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que em 2014 completará 20 anos, Cairo mais 20. Vale registrar que o Programa de Ação da Conferência de Cairo, ao lado da Plataforma de Ação da 4ª Conferência sobre a Mulher, é um marco fundamental das políticas para as mulheres em todo o mundo. Em ambos, por mais que estejam para completar 20 anos, infelizmente, em grande parte, ainda são um retrato de compromissos pela igualdade assumidos pelos países de todo o mundo, os nossos, inclusive, ainda por serem assegurados e implementados. A outra grande conferência de 2013, a 12ª Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe, será realizada em outubro de 2013, em Santo Domingo, na República Dominicana, e terá como tema central empoderamento econômico, igualdade de gênero, tecnologias de informação e as comunicações. Em relação à 1ª Conferência Regional sobre a População e Desenvolvimento, o desafio imediato é pautarmos esse debate na perspectiva de gênero, nacional e regionalmente, e integrarmos e participarmos ativamente das delegações de nossos países. E o desafio maior é contribuirmos para a aprovação de um acordo final que reafirme e fortaleça o programa de ação da Conferência de Cairo e o amplo e profundo campo da igualdade de gênero, de raça e de etnia. E isso inclui necessariamente o compromisso de assegurarmos o acesso à saúde sexual, à saúde reprodutiva, aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos, a todas as mulheres e homens. Em relação à 12ª Conferência Regional sobre a Mulher, o grande desafio é discutirmos o tema transversalmente em nossos governos, propiciando processos de avaliação da implementação do Consenso de Brasília e abrindo espaços para pautarmos os temas da 12ª Conferência nacionalmente e no âmbito do Mercosul de forma ampla e inclusiva. Integrarmos em nossas delegações representantes de diferentes órgãos do governo e do movimento feminista e de mulheres deve ser um dos resultados desse trabalho. Por fim, nosso desafio enquanto reunião de ministras e altas autoridades da mulher do Mercosul é trabalharmos juntas de forma efetiva para que os acordos resultantes desses dois importantes processos contribuam para a concretização de uma maior igualdade entre mulheres e homens. Sabemos que o Mercosul, atuando em bloco em diferentes fóruns internacionais, tem feito diferença na manutenção de acordos regionais e internacionais que fortalecem uma posição que contribua para uma real e efetiva igualdade entre mulheres e homens. A partir das nossas institucionalidades, como mecanismos nacionais de políticas para as mulheres, sabemos que quanto maior o nosso status dentro de nossos governos, mais força teremos para transversalizar as questões de gêneros em todas as áreas. Esse, a nosso ver, a meu ver e ao ver da Secretaria de Política para as Mulheres, é o nosso maior desafio. Fazer com que todas as políticas tenham perspectiva de gênero e de raça, contribuindo de maneira decisiva para a construção de um mundo em que a igualdade seja, de fato, uma realidade. Com essas palavras, eu declaro aberta a reunião de altas ministras de mulheres do Mercosul e digo para as minhas colegas aqui na mesa que é um prazer, uma alegria, uma emoção recebê-las em nosso país, recebê-las em nome do governo federal, da presidenta Dilma, e dizer, junto com a embaixadora Glaucia, que recebê-las aqui nesse espaço de mais alta representatividade internacional, das relações internacionais, e com a presença da embaixadora Glaucia, torna este evento maior, mais significativo e mais desafiante para nós todas durante o dia de amanhã e a metade de quarta-feira. E também termino agradecendo a todas as mulheres que estão aqui presentes, aos homens, e desejando a todas e todos uma excelente reunião. Muito obrigada. 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 Obrigada.